Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos que estão assistindo, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, hoje nós vamos falar de algo que eu sofro. Muitas pessoas, hoje nós vemos assim que muitas pessoas estão nessa situação. Que é a obesidade. Quando eu falo de obesidade, eu posso falar, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. É importante que a gente fala de algo que a gente vive. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de comer. Não tenho nem vergonha de falar. E a doutora como uma médica sabe que podemos comer, mas nem tudo nos faz bem. Hoje em dia, o emagrecimento. Como que está? É importante o acompanhamento com o médico? Porque hoje nós vemos que existem muitas dietas loucas, não é? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Acredito que essa epidemia que nós estamos vivendo de obesidade, né? Passa pela questão dos maus hábitos, né? Passa pela questão da falta de limites, né? Porque comer vem, a própria origem da palavra vem de comemorar, né? Então se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Só que assim, o que comer? Quanto comer? O problema é que a gente está perdendo um pouquinho os limites das coisas. E a gente acha, assim, soluções milagrosas. Eu falo, não tem uma resposta para a pergunta de um milhão de dólares. Se alguém soubesse que tem alguma fórmula milagrosa para perder peso sem fazer esforço e comendo, já teria ganhado muito dinheiro aí. Mas tudo passa pelo momento que a pessoa está vivendo. Hoje em dia a gente tem algumas terapias que nos auxiliam aí, às vezes, na perda de peso. Às vezes, dando um estímulo, dando um início, um pontapé inicial aí para o paciente ter hábitos melhores de saúde, né? Mas a gente sabe que a correria, às vezes, acaba pulando algumas refeições, acaba comendo o que é mais rápido, o que é mais palatável. Então, eu falo que essa trajetória na perda de peso, ela nunca acaba. O paciente nunca cura disso. Ele vai acompanhar sempre, para o resto dos dias. E é uma viagem. É uma viagem. Como toda viagem, a gente tem que escolher o meio de transporte. A gente tem que escolher em quanto tempo a gente quer chegar. A gente tem que escolher o que a gente está disposto a fazer para chegar naquele lugar. E fazer boas escolhas dos nossos caminhos, das nossas estradas, né? Às vezes, a gente pega uma estrada mais rápida, mas às vezes ela não é a melhor. Às vezes, a gente pega uma estrada que está mais congestionada e, às vezes, a gente acaba desistindo e voltando para trás. Então, toda essa caminhada, toda essa viagem na perda de peso, ela precisa ser acompanhada. Então, se precisar começar 200 mil vezes, a gente vai ter que começar 200 mil vezes. Então, eu falo, nunca podemos desistir. Ah, eu já tentei de tudo. Então, assim, hoje em dia, tem muito charlatanismo aí por detrás dessa necessidade das pessoas de perder peso. Porque é uma questão de autoestima também, né? Quem que gosta de olhar no espelho e não caber nas roupas que gosta? Então, é autoimagem, é autoestima. E eu acho que isso que a gente tem que buscar despertar nos nossos pacientes para que eles tenham força para seguir essa caminhada. Eu estava aqui pensando quando a doutora disse que cada um tem uma estrada. Então, é verdade, né? Cada um tem a sua estrada, né? Mas, para isso, precisa buscar um médico, fazer todos os exames. Porque, às vezes, a sua obesidade tem alguma consequência, né? Alguma sequela, não sei. É o que muito se fala. Ah, eu sou contra a cirurgia bariátrica? Muito pelo contrário. Eu acho que a cirurgia bariátrica, ela é um dos caminhos. Ela é o único? Ela é o fim? Ela é o último caminho? Não, muito pelo contrário, tá? Mas ela precisa ser decidida. Em comum acordo aí, precisa ser bem indicada. A cirurgia bariátrica não é uma certeza de perda de peso e que se mantenha esse peso. Se o paciente voltar a comer como comia antes, ele vai voltar com o peso que ele tinha antes. Não adianta. A gente tem muitos casos, né? Que a gente avalia. Nossa, tem mesmo. Que fizeram a cirurgia de... Existem várias técnicas também. Mas, assim, a cirurgia bariátrica é um dos caminhos que a gente chega aí numa perda de peso. Então, a gente precisa otimizar e individualizar, né? E é verdade, né, doutora? As pessoas, quando elas estão obesas, a autoestima dela muda muito, né? Muito, muito. E como? A questão da autoimagem, né? A questão de aceitação. A questão da própria socialização, né? Porque, às vezes, a questão mecânica mesmo. Às vezes, o indivíduo acaba não cabendo na cadeira. Acaba ficando desconfortável numa cadeira de cinema. Num carro, num ônibus, né? E isso a gente tem que considerar e é bastante importante, né? E é verdade, né? Eu falo, assim, que a coisa mais triste... Porque o que tem é ser em determinado lugar e você não... É, ficar com medo de sentar em uma cadeira. Eu falo que, hoje em dia, a gente fala tanto em inclusão, né? E eu acho que é inclusão em todos os sentidos. Em todos os sentidos, é. Não só inclusão de algumas deficiências, conscientização. Eu acho que faz parte. A gente tem que se atentar a isso em todos os locais que a gente vai, né? Às vezes, a gente fala assim, ah, o negro, né? Discriminado, né? Mas o obeso também é, né? E como, hoje em dia, nas escolas, né? Então, a gente vê aí que as crianças estão com um grau de sobrepeso que dificulta, às vezes, uma atividade física. E com isso. Então, a gente tem que trabalhar isso tudo em todos os pontos. Desde no clube, no terreno que a gente joga, que as crianças jogam futebol. Dentro de casa. Acho que a inclusão... Essa inclusão, essa inclusão nunca foi tão importante como ela é agora. Doutora, eu percebo assim que, muitas vezes, a família... O pai e a mãe, que é obeso, o filho é obeso, né? Os filhos são obesos. Isso refere muito à alimentação, né? Porque, eu falo, uma criança, às vezes, ela não tem o dinheiro para ir lá no supermercado e fazer boas escolhas, né? Então, faz parte aí dos pais, né? E é uma coisa herdada, né? A gente sabe que isso é uma característica genética. Até durante a própria gestação. Acho que esse é um assunto para que a gente aborde num programa só para isso, né? Mas o impacto da obesidade durante a gestação... Então, isso a gente cria no berço, né? Não estou dizendo... A gente precisa dar bons exemplos. Mas não é que o indivíduo obeso tenha tido maus exemplos em casa. É que, às vezes, é o meio, né? O meio que ele vive. É, que nem porque tem gente que fala assim... A criança é um pouquinho fofinha. Fala assim, ah, mas o pai e a mãe também é. Então, não é a herança, não é genético isso. É a maneira que também... É a junção do meio com a genética, né? Então, a genética em si, às vezes, ela não faz nada. Ela precisa da manifestação do meio para se expressar. Falando em genética, doutora, tem pessoas que têm mais facilidade em engordar? Tem pessoas que têm mais facilidade em emagrecer? Ou não existe isso? Não, existe sim. Hoje em dia, a ciência já identificou inúmeros genes que estão relacionados aí com o ganho de peso, com a dificuldade de perda de peso, com o ganho de peso rápido. Então, isso tudo tem um aspecto. Não estou dizendo que a gente pode culpar só a genética, né? A genética em si, ela não faz nada sozinha. Ela precisa de um meio para se manifestar. Eu só estou dizendo isso porque, às vezes, eu tenho pessoas que eu conheço, são magas, mas comem. Eu falo, meu Deus, mas você não engorda, né? Eu sou daquela de verdade, doutora. Eu olhei na comida, eu já estou aí. Então, tem muito a ver também. Tem, tem muito a ver. E tem a memória metabólica, né? O que seria? As células de gordura, elas incham. A gente perde peso, elas murcham, mas elas continuam lá. A célula não evapora, né? Então, assim, ganhar peso depois que você perdeu, mas que já tenha uma história aí de ganho de peso, é muito mais fácil. Então, é o efeito sanfona que todo mundo fala, né? Então, da importância de, além da gente compreender isso tudo, é não deixar progredir. E tem pessoas também que comem e não engordam também? É, tem pessoas que têm um metabolismo um pouquinho mais acelerado, né? Então, assim, eu falo que perder peso não é tão difícil como ganhar. Nossa! Eu tenho pacientes que me procuram, às vezes, pra ganho de peso. Mas o indivíduo que é, às vezes, um pouco mais magro e que tem isso já como hábito dele, ele não come qualquer coisa. É verdade. Entendeu? Ele não come três pedaços de bolo. Fala assim, não, mas coma, pra você ganhar peso. Ele não come, não cabe. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu acho que é a mudança comportamental e a mudança de querer também. Tem muitos pacientes que chegam no consultório forçados por alguém. Esse indivíduo que não quer, que não tem ainda, não despertou dentro dele a necessidade de... A cabeça não mudou, né? De perder peso, não tem muito pra onde a gente correr, né? E antes de terminar, doutora, nunca desistir? Nunca. E sempre recomeçar. Eu falo que se tiver que começar mil vezes, nós vamos começar mil e uma. Porque a gente tá aqui, tá vivo, sobrevivemos a essa pandemia, quem sobreviveu aí, então nós temos que continuar, tá? Nós temos que continuar lutando. E a ciência vai tentando desenvolver formas aí pra tentar deixar a nossa vida um pouco mais fácil de ser vivida. Só mais um detalhe aqui que eu me lembrei, né? Que muitas pessoas falam assim, ah, eu tô tomando medicamento, não só de emagrecer. Qualquer medicamento não combina com bebida alcoólica. É, eu acho que não dá pra gente trocar um vício por outro, né? Trocar o vício de comer pelo vício de beber. Então, não dá pra gente pensar que tomar remédio e beber, os dois vão ser metabolizados, às vezes, num mesmo local. Então, eu falo, nada é nunca e nada é sempre. Não é que buscar um equilíbrio aí e orientação, tá bom? Muito obrigada. Eu falo assim que eu amo essa menina porque, né, como ela disse, nunca desisti. Não é verdade? Vamos recomeçar. Isso é tão bom, né? Eu falo por mim, né? Porque eu, na minha obesidade, eu tenho que admitir isso. Eu tô sempre recomeçando. Exatamente. Mas nunca desisti, né, doutora? Nós somos seres humanos e somos passíveis a erros e acertos. E, às vezes, o que a gente precisa é de boas influências, de alguém que tá ali falando, vá em frente que eu vou com você. Obrigada, doutora. Essa foi mais uma dica com a nossa, né, doutora Gabriela Romano. E, às vezes, o que a gente precisa é de boas influências, de alguém que tá ali falando, né, doutora Gabriela Romano, 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 né, doutora Gabriela Romano